Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como formatar o seu computador Ou Windows 10 ou Windows 11, tanto faz É o mesmo processo, tá bom? Como formatar o seu computador com Windows Então vamos lá Você vai vir aqui no menu de pesquisa Ó, ele tá muito lento Então ele tá muito ruim por causa disso, tá? Então o seu provavelmente também tá com isso Ou você vai vender alguma coisa Você vai vir aqui em pesquisa Aí você vai digitar aqui, ó Restaurar, tá? Vem aqui na pesquisa aqui E aí vai aparecer essa função aqui, ó Restaurar o PC Você vai clicar nela Vai aparecer agora aqui essa função aqui Então você vai vir aqui nessa primeira, ó Se o computador não estiver funcionando bem Talvez seja melhor restaurá-lo Então você vai clicar aqui, ó Em restaurar o PC E vai clicar em começar Então você não precisa de fazer mais aquele processo antigo pra restaurar Você tem a opção de manter os arquivos Ou você tem a opção de remover tudo Então eu vou remover tudo, tá? Porque eu quero que limpe todo o computador Não tem risco essa função, tá? Mesmo limpando tudo Só que aí você vai perder todos os seus programas Todos os seus arquivos Então o ideal é você fazer um backup do que você quiser Você vai clicar aqui, ó Em reinstalar o Windows a partir deste dispositivo, tá? Então eu vou clicar aqui E vou clicar em avançar Pronto, bem simples Agora ele vai preparar E aí vai passar pra próxima etapa Beleza? Então vou pausar aqui Daqui a pouco eu volto pra mostrar de novo o que aconteceu Agora você vai clicar aqui, ó Em restaurar Clicou em restaurar Aí vai ser reiniciado automaticamente, tá? Ali tem uns avisos antes E ele vai ser reiniciado E aí ele vai começar o processo todo sozinho, beleza? Agora na próxima etapa a gente continua Agora ele tá reiniciando E aí já apareceu o restaurando, olha só Bem direto, tá? Ele vai fazer todo esse processo Vai demorar bastante Então é importante você tá ligado ele na tomada E agora você vai esperar todo esse processo aqui terminar Aí vai aparecer uma outra tela Beleza, aí agora Depois que reiniciar Vai aparecer uma tela azul Aí só vai ir pro próximo processo E aí depois a cortana vai começar a falar E aí basta você clicar aqui Selecionar a sua região E clicar aqui em sim E esperar E ir clicando nos próximos passos aqui Muito simples, ó Ah, no meu caso aqui é o português É a BNT Vou deixar isso aqui Depois eu dou uma olhada Vou clicar em próximo, olha só Conectar o Wi-Fi Você vai lá e coloca a sua senha do Wi-Fi Aí pronto Um pouquinho a avançar Aí ele tira o formato todo Até a internet não pega mais Você tem que colocar a senha, tá? Agora temos algumas configurações importantes para fazer Bem simples, né? E as próximas etapas Agora, depois que você Passar por todas aquelas configurações Aí ele vai reiniciar o computador mais uma vez E aí pronto Ele já vai entrar Ali para o seu login ali, tá? E lembrando que você vai sim Tem que criar uma conta no Hotmail Para utilizar o Windows Se você não tem Se tiver, basta fazer login ali no Hotmail Mesmo com a sua conta A sua senha que vai dar tudo certo Prontinho O seu Windows já está formatado Para você usar Agora pronto Agora o computador vai estar rápido E aí você baixa agora os programas que você quiser Você pode usar a Windows Store, tá? Para baixar aí Ah, quero baixar navegador Quero baixar vários programas Você pode usar essa Microsoft Stories aqui, tá? Pode baixar por aqui mesmo Ah, quero baixar o Firefox Quero baixar qualquer coisa Instagram, WhatsApp Enfim Os aplicativos que você quiser Que você já tinha instalado E pronto Fazer login nas suas contas E já está configurado pronto para uso Muito simples Não vai precisar instalar drive Nada E prontinho Para uso Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou Clique aqui embaixo E digita aqui para mim nos comentários Valeu demais E deixa seu like aqui E se inscreve no canal Para os próximos vídeos, beleza? Só um valeu demais inscrito aqui Já ajuda muito, beleza? Até o próximo vídeo E seja feliz com o seu Windows formatado Seu computador novo